Eu tô com o Hernanes e o Marcos Guilherme tá vindo aqui. Eu vou tentar chamar os dois aqui pra gente falar com os dois. Marcos, vem aqui. Hernanes, você lembra de uma estreia, uma reestreia ou de algum jogo com uma virada tão incrível desse jeito? Foi demais, foi demais. Nem nos melhores sonhos ou planejamento poderia ser um jogo assim. Mas foi justiça, porque a gente, só nós que jogamos. O Botafogo se fechou lá atrás e saiu no contra-ataque, era a arma deles. Mas a gente merecia esse resultado e, graças a Deus, uma vitória importantíssima. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.